Todo hospital deve acompanhar cada paciente tratado por tempo suficiente para determinar se o tratamento foi bem sucedido ou não. E então perguntar, se não foi bem sucedido, por que não foi bem sucedido? Com vistas a prevenir falhas semelhantes no futuro. Essa frase foi dita pelo médico Dr. Ernest Emery Codman em 1914. Para que essa ideia entre na cabeça dos hospitais, dos planos de saúde, a gente tem que repetir.